Vamos dançar tudo nu, tudo nu, tudo com o dedo no cu, menos eu Tudo com a bunda de fora, é agora, você disse que dava e não deu Ela tá cheio de fogo, ela tá cheio de tesão, querendo se envolver com o dois Querendo se envolver com o dois A massa peracatão, a massa peracatão Aita, massa peracatão, a massa peracatão A massa peracatão, por dentro do bocetão A massa peracatão, a massa peracatão Por dentro do bocetão A massa peracatão Toca nos paredão, o bagulho fica bom Toca nos paredão, o negócio fica bom Toca a bundinha de leve, a bundinha de leve na caixa de sol Toca a bundinha de leve, a bundinha de leve na caixa de sol As pãs sereca no céu, a lá sereca no céu As pãs sereca no céu, depois empina a bunda na garupa dos irmãos As pãs sereca no céu, as pãs sereca no céu As pãs sereca no céu, depois empina a bunda Eu pilei milho no pilhão de sapucaio que o bicho que matava mora debaixo da saia A bunda é a pica, a trabalha Ela chorava, ela gemia, era os cabelos do corpo que doía Ela tá cheia de fogo, ela tá cheia de tesão Querendo se envolver com dois Amassapiracatão 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 Dento do bocetão Amassapiracatão 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 Toca nos paredão O bagulho fica bom Toca nos paredão O negócio fica bom Taca a bundinha de leve A bundinha de leve na caixa de sal Taca a bundinha de leve, a bundinha de leve na caixa de sol Taca a bundinha de leve, a bundinha de leve na caixa de sol As pãs sereca do chão, a lá sereca do chão As pãs sereca do chão, depois empina a bunda na garupa dos irmãos As pãs sereca do chão, as pãs sereca do chão A lá sereca do chão, as pãs sereca do chão Depois empina a bunda, depois empina a bunda E ae, DJ WA, já ia esquecendo a vinheta Ae funk do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado porra Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito